Oi, tudo bom? Eu sou a Tiara Ney do Estúdio Tute e tô aqui hoje pra responder mais uma pergunta que deixaram aqui nos comentários com a hashtag Tute Anota E. Se você também tem uma dúvida e acha que eu posso te ajudar, escreve aqui nos comentários com a hashtag que logo mais eu respondo aqui pra você, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre como fazer cortes rendados, cortes muito detalhados usando a silhuete. Vamos lá? A pergunta é da Adinda Festeira e ela fala Oiê, adoro os vídeos e a identidade visual de vocês é muito bacana. Obrigada, Adinda. Eu queria dicas pra fazer cortes rendados, tipo de papel adequado, configuração, porque são muitos detalhes e estou pretendendo testar em breve. A grande verdade aqui é que não existe uma fórmula mágica. Não existe uma regra que eu possa te falar, usa a lâmina na espessura tal, na velocidade tal e vai dar certo, porque isso não é verdade. O corte rendado dá certo vai depender de uma série de fatores, entre eles a qualidade da sua lâmina, a qualidade da sua base e até o equipamento que você usa. Dá pra fazer com diferentes tipos de papel, é só adequar a lâmina, a base, o equipamento e as configurações do corte, até você encontrar o que se encaixa perfeitamente no resultado que você quer. Talvez vocês tenham acompanhado no stories lá no Instagram e quem ainda não me segue, bora seguir que eu posto bastante coisa por lá. Talvez vocês tenham acompanhado que eu fiz uma festa inteirinha rendada, era uma azul Tiffany, tudo rendado, desde o convite até todas as caixinhas. E foram 50 convites e 90 caixinhas de pura renda, tudo cortado na silhuete. E é claro que todos começaram dando errado, é super normal, até eu conseguir achar a configuração exata pra cada item, eu perdia folhas e folhas e horas e horas e tinha que ir testando o corte. É assim com todo mundo. Eu ajustava o corte, mudava a lâmina, arrumava a espessura, arrumava a velocidade, arrumava a exposição da lâmina, até aquilo dar certo. Aqui é importante ressaltar que os cortes rendados mais perfeitos que você vê aí pela internet afora, muitas vezes não são feitos com a silhuete, mas sim com máquinas de corte de papel a laser, que é um trabalho totalmente diferente. Muitos também podem ser feitos com faca, na gráfica e também é um trabalho totalmente diferente. Aqui eu tô dando as dicas pra quem descartou essas possibilidades e quer realmente fazer com a silhuete, ok? Então, realmente a verdade é essa, não existe fórmula mágica. O que existe é você testar muitas vezes o que funciona pra sua máquina, com a sua lâmina, com a sua base, com o tipo de papel que você escolheu e o corte exato que você vai fazer. Porque às vezes também eu te dou aqui uma fórmula mágica e por mais que todos os nossos outros itens sejam compatíveis, o seu corte é diferente do meu e aí tem que testar. As principais dicas que eu posso te dar e que aí servem pra todos os projetos saem dados, é que a velocidade do corte tem que ser baixa, a base tem que estar boa e você tem que ficar por perto, observando esse corte ser feito. Não dá pra mandar a máquina cortar e tomar um café, porque se alguma coisa der errado e algum corte encrencar ali, você pode colocar a sua silhuete em risco por uma bobeira. E aqui uma dica extra, preveja que você vai perder muitas folhas. Veja só, pra esse projeto que tinha 90 caixinhas e 50 convites, eu usei aí umas 160 folhas efetivamente no projeto, né, as que deram certo. E eu tive 38 folhas de perda, ou seja, eu perdi 38 folhas enquanto eu testava o corte ou depois mesmo de testar, de uma coisa ou outra dava errada e eu perdi essas folhas. Então isso tem que fazer parte do cálculo do custo da sua festa. Vai vender um convite rendado? 50 convites é um por folha? Não dá pra calcular só 50 folhas. Eu jogaria aí um 50% a mais e calcularia logo 75, pra não sair no prejuízo com esse projeto. Se você também tem uma dúvida do mercado de papelaria criativa, da silhuete, de empreendedorismo ou de qualquer coisa envolvendo o mercado craft e acha que eu posso te ajudar, deixa aqui embaixo nos comentários com a hashtag tu te anota e que eu respondo logo mais em vídeo, combinado? Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, com seus amigos, convide seus amigos pra eu vir conhecer o canal e se inscreve pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Beijo, tchau! Tchau, tchau!